Olá, Pastor Sebastião Lima aqui mais uma vez com um vídeo para edificar e fortalecer a sua fé. Dessa vez nós vamos compartilhar aqui sete passos fundamentais que irão mudar, revolucionar a sua maneira de orar. E esse é o principal objetivo desse vídeo aqui. De repente muitas pessoas têm tido grande dificuldade de orar por uma causa específica. Há pessoas que não sabem orar por um relacionamento. De repente está gostando de alguém para começar um relacionamento amoroso e não sabe como fazer esse tipo de oração. Um problema conjugal no casamento, um problema de ordem familiar e a pessoa às vezes não sabe como orar apropriadamente nessa área. Ou seja, como orar corretamente? Como fazer uma oração que Deus ouve? Qual o tipo de oração que Deus escuta? Se você tem essas dúvidas, venha comigo porque esse vídeo trará para você clareza, um passo a passo de como você melhorar definitivamente a sua vida de oração. Quando for orar, é preciso tomar muito cuidado com alguns pontos importantes durante o seu período de oração. Muitas pessoas não levam em consideração o fato delas orar e Deus ouvir. Elas concluem que o fato delas abrirem a sua boca e começarem a orar, ou separar um tempo para orar num local isolado, Deus então ouvirá e responderá as suas orações. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A Bíblia Sagrada mostra um caminho, um meio pelo qual as suas orações serão feitas e Deus as responderá. Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3 está escrito assim. Oração para os seus próprios deleites, oração para os seus próprios deleites, oração para os seus próprios prazeres, o bem-estar e esse tipo de oração Deus não ouvirá. São tipos de orações, na verdade, que o objetivo dela é satisfazer o seu ego. Há tipos de oração que o objetivo dela é trazer para você autopromoção. A palavra de Deus diz que Deus não divide a glória dele com homem algum. Portanto, é um tipo de oração que você o fará e não terá resposta. Deus não responderá, portanto, aquela oração que você fez atrás de algo, pedindo a Deus uma bênção, algo que ele fizesse, ele não fará caso você não alinhe a sua maneira de orar. Ou seja, você precisa pegar o caminho que a Bíblia Sagrada te dá. O segundo passo para você orar e Deus ouvir a sua oração é aquela oração que você faz com humildade. É preciso você se apresentar diante de Deus com humildade. A palavra de Deus diz que Deus conhece o soberbo de longe. Portanto, Deus não responderá a oração de alguém soberbo, de alguém que não está revestido de humildade. Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14, tem uma história impressionante. A parábola do publicano é um exemplo extraordinário a respeito de humildade para você se achegar a Deus, para você se aproximar de Deus em oração. Diz-se também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejou duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu o justificado para a sua casa, e não aquele, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Deus não ouve oração de pessoas cheias de si mesma. Deus não ouve oração de pessoas arrogantes, pessoas cheias de si, pessoas soberbas. Deus só pode ouvir oração de pessoas humildes, e que se apresentem diante dele com humildade. Um detalhe importante, antes de você orar, tenha certeza que aquilo que você está pedindo a Deus, vai trazer glória a Ele. Vai abençoar você, vai suprir você, naturalmente, mas que aquilo virá trazer glória a Ele. Deus não divide a glória dEle com ninguém. Deus não dará uma bênção para alguém que vai se vangloriar, para alguém que quer aparecer, para alguém que quer se autoprojetar. A palavra de Deus diz que Deus não exalta isso. É o que Tiago falou lá atrás aqui nesse vídeo, nos versículos primeiros que nós lemos, que Deus não ouvirá esse tipo de oração. É oração por seus próprios prazeres, é oração por seus próprios deleites, não trará glória nenhuma a Deus. Portanto, esse tipo de oração não será ouvida pelo Senhor. Por isso que muitas pessoas dizem, ah, eu nem vou orar, Deus não ouve. Ah, eu nem vou orar, eu oro, já pedi a Deus, Ele não me dá. Sim, é que você quer as coisas para você, você quer coisa que venha trazer benefícios para você apenas, glória para você. E não trazendo glória para Deus, você não terá resposta dessa oração. É o que a palavra de Deus é clara, é incisiva com relação a isso. O terceiro passo para você se apresentar diante de Deus em oração, é você apresentar diante dEle as suas causas, as suas necessidades. Precisa ser específico, no momento que você for orar ao Senhor, você precisa relatar com propriedade, cada item que você necessita, precisa de uma mudança. E aí você apresenta ao Senhor. Você pode dizer, pastor, mas Deus não já sabe o que nós vamos orar? Deus não já sabe o que nós vamos pedir antes mesmo de nós abrir a nossa boca? É verdade, o Senhor é omnisciente. Ele conhece todas as coisas, inclusive aquilo que você vai orar antes mesmo de você abrir a sua boca e colocar diante dEle. Mas a palavra diz que Deus quer ouvir de você. Deus precisa que você relate diante dEle as suas necessidades. Aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 6, está escrito assim. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Antes de orar, tenha em mente o que realmente você precisa que Deus venha agir. Antes de você orar, coloque diante do Senhor exatamente as suas necessidades. Antes de orar, a sua oração não pode se focar em você mesmo, naquilo que você quer, naquilo que você precisa. A sua oração, ela deve se focar na vontade de Deus. Lembre-se de uma coisa, antes de você começar a orar, se propor a um período longo de oração, você precisa saber de um detalhe. O Senhor Deus, Ele vai fazer a vontade dEle. Deus, Ele tem uma vontade e a vontade dEle não é a sua vontade. Os pensamentos de Deus não são os seus pensamentos. Antes de orar, apresente a Ele, sim, todas as suas necessidades. É óbvio que a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável para você. Sempre o Senhor virá sobre nós com as suas dádivas, com os seus presentes, com os seus galardões. O Senhor é bom, Ele é um Pai amoroso e Ele tem prazer de abençoar os seus filhos. Mas se lembre que a oração que você fizer tem uma vontade superior à sua. A vontade de Deus é maior do que a tua vontade, sempre. Então, ore não focando em você mesmo, ore focando também na vontade de Deus para a tua vida. Aliás, também não, ore principalmente focando a vontade de Deus para a sua vida. Então, baseado aqui em Filipenses capítulo 4 e o versículo 6, em que o Senhor pede aqui na palavra dEle, para que as suas petições sejam em tudo conhecido diante dEle, eu vou dar um exemplo aqui rapidamente para você. Talvez é para a salvação de um parente seu. Talvez é para que Deus venha sobre a sua família e traga harmonia, traga paz entre os seus familiares. Às vezes alguém quer começar um relacionamento conjugal, relacionamento amoroso com alguém, mas ele não sabe orar por uma pessoa. De repente até tem um sentimento sobre uma pessoa, mas ela não sabe como orar. Torne conhecido todos os seus pedidos. Torne conhecido todas as suas petições. Presente diante do Senhor todos os seus desafios, Deus irá olhar para você. O terceiro passo para você se apresentar diante de Deus em oração, é você apresentar diante dEle as suas causas, as suas necessidades. Precisa ser específico. No momento que você for orar ao Senhor, você precisa relatar com propriedade cada item que você necessita, precisa de uma mudança. E aí você apresenta ao Senhor. O quarto passo aqui para que as suas orações venham a ser bem-sucedidas. Você vai orar e essa oração terá uma resposta. Seja grato a Deus durante a oração. Tenha um coração cheio de gratidão antes de você começar a iniciar um período de oração. A gratidão é uma chave para as respostas das nossas orações. Jesus antes de multiplicar os pães e os peixes, o que aconteceu? Ele deu graças. Jesus antes de ressuscitar a Lázara, o que ele fez? Ele deu graças. A gratidão é uma chave que abre portas no momento que você se propõe a orar, se propõe a buscar o rosto do Senhor. Aqui em Colossenses capítulo 13, o versículo 16, está escrito assim. A palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda sabedoria. Ensinai-vos, admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. A gratidão realmente é uma chave extraordinária na hora de você orar, de você buscar o rosto do Senhor. Esse é o quinto passo. Avalie o seu coração. Se tem algo em teu coração ligado à ofensa, você precisa se livrar disso. E quando eu me refiro à ofensa, pode ser pessoas que você ofendeu, magoou. Pode ser pessoas que magoaram você, ofenderam você. Se você for orar com esse seu coração cheio de rancor, de mágoa, de ressentimento, sem perdoar ninguém, não espere que Deus ouvirá a sua oração. Se você ofendeu alguém ou foi ofendido, não importa. Você precisa tirar ali dentro do seu coração essas mágoas, esses ressentimentos, porque isso é um obstáculo na sua oração. Isso é um obstáculo na sua relação entre você e Deus, no sentido da resposta de Deus vir até a sua vida. É preciso você limpar o teu coração. Aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26, está escrito assim. E quando estivetes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não vos perdoartes, tampouco o vosso Pai que está nos céus vos perdoará as vossas ofensas. Portanto, você precisa limpar o seu coração de mágoas, ressentimentos, ofensas. E às vezes foi pessoas que te ofenderam. E às vezes foi você que ofendeu alguém. É preciso que antes de você embarcar em um longo período de oração, separe esse tempo. Coloque seu coração na presença de Deus. Sexto passo é a sua posição em Cristo. Quando nós estamos posicionados em Cristo, os céus não nos negarão absolutamente nada. O que você orar, o que você pedir, dentro da vontade de Deus, o céu estará aberto em sua direção. Aqui em João, capítulo 15, o versículo 7, está escrito assim. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhe será concedido. Pedirão o que quiserem, e lhe será concedido. O Senhor Jesus disse isso. Aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15, está escrito assim. Esta é a confiança que temos. Ao nos aproximarmos de Deus, se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Quando nós estamos posicionados em Cristo Jesus, tenha plena certeza que o que você pedir, o que você clamar, o que você colocar diante do altar de Deus, segundo a orientação da Escritura, você vai receber. Essa é a promessa do Senhor para a tua vida. Quando nós estamos devidamente posicionados em Cristo Jesus, segundo as Escrituras, o céu está aberto para o seu clamor. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 7 ao 9. Qual de vocês, se seu filho perder-lhe pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. O Senhor dá boas coisas àqueles que lhe pedirem. Agora o sétimo passo aqui, para a gente concluir. A certeza absoluta de que Deus nos ouvirá, e que as nossas petições, as nossas orações, terão respostas de Deus. É você fazer a oração da graça. Aquela oração que é fundamentada, baseada no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Para isso, você precisa lembrar a você, todos os dias, que você foi perdoado. Você precisa entender isso. É uma chave aqui que você precisa entender hoje. Você foi perdoado. Você é filho amado. A palavra de Deus diz que você se tornou filho de Deus e filho amado. Jesus Cristo pagou um preço de sangue por todos os seus pecados. Portanto, você é perdoado. Você é um filho amado. E você, o que você orar, significa que todo filho tem um acesso direto ao seu Pai. E o seu Pai tem o prazer de abençoar os seus filhos. O que seria uma oração da graça? É uma oração baseada numa redenção completa, plena. Crê de todo o seu coração que você foi perdoado por Jesus. A palavra diz que Ele pagou o preço de sangue para comprar você. Segundo, você se tornou filho. E a palavra diz que você se tornou filho amado. Terceiro, uma vez estando em Cristo, o que você pediu ao Pai, Ele irá lhe conceder. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Nós somos um povo exclusivo, separado. Nós pertencemos a Deus. Lembre-se disso. Quando você for orar, lembre-se da obra consumada. Da obra completa de Cristo. Jesus Cristo não veio fazer uma obra pela metade. A obra de Jesus foi uma obra plena. Foi uma obra completa. Quando o Senhor Jesus disse que está tudo consumado, significa que o trabalho do Senhor agora é se apropriar de todas as promessas pela fé. Porque tudo, na verdade, já está pronto. Agora é nos apropriarmos de tudo que foi conquistado para nós. Deus abençoe você grandiosamente. Que o Senhor te guarde. Qualquer dúvida a respeito de oração, como que Deus responde. Qualquer dúvida que você estiver envolvendo oração, eu quero pedir a você para deixar nos comentários. E eu vou responder tudo a você. Todas as suas dúvidas eu respondo aqui embaixo, nos comentários. Faça também um pedido de oração. Caso você precise, nós estaremos aqui pronto para orar por você. Se você puder deixar aquele like aqui embaixo, ajuda muito esse vídeo. Chegar a outra pessoa. O YouTube promove o vídeo. E você será um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Também não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal. Tem aqui esse botão vermelho aqui embaixo. E você receberá as novas notificações. E também não se esqueça de acionar o sininho. Assim, quando tiver um novo vídeo, você será notificado. Será avisado desse próximo vídeo. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor lhe proteja. E que eu espero que essa palavra, de fato, venha auxiliá-lo. Venha ajudar você. Que Deus abençoe você. Que Deus te guarde em todos os teus caminhos. Que todos os pedidos de oração que você tem feito diante do Senhor. Agora o Senhor venha responder cada uma delas. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Nós nos veremos no próximo vídeo.